E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel e como prometido galera, eu tô soltando agora então a segunda parte do vídeo onde ainda comemorando meus 50 anos eu tô mostrando a minha coleção pra vocês, um update aí da coleção e nessa segunda parte eu tô mostrando os consoles. Então sem maiores enrolações, bora! Voltando aqui pra onde tá a nossa tela aqui da TV, onde eu mostro o meu fundo de tela ali quando eu tô gravando os vídeos eu tenho esse primeiro móvel aqui com alguns consoles que eu deixo mais em exposição que são os consoles que geralmente eu uso mais no dia a dia. Então tem o meu Xodó, meu Playstation 3 Fetch, 4 USBs, tá lá, bonitão. Eu gosto muito desse console, já fiz vários vídeos sobre ele. Novamente tá aqui ó, tá funcionando perfeitamente, comprei lá em 2008, tá comigo até hoje. Nunca deu problema, então gosto muito dele, tá o nosso Playstation 3 aqui. Aqui eu tenho nossos dois Nintendo Switches galera, tenho aqui o Nintendo Switch V2 que eu comprei lá em 2021, gosto muito dele. E tenho o Nintendo Switch OLED, ó, versão do Pokémon, uma versão linda, olha só. Eu gosto muito dessa versão aqui do Pokémon, acho uma das mais bonitas que tem. Tá aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês a dock dele, ó. É muito bonito, esse console é maravilhoso. Vou mostrar mais um pouquinho atrás, né? Ó, os detalhes. Ele é muito lindo, console aí meu preferido da última barra, penúltima geração. Temos aqui um souvenir dos nossos amigos, meus grandes parceiros, parceiraço do Galpão dos Games. Temos o nosso bannerzinho do DDR Falcão aqui. Aqui eu tenho um Xbox Series S, tá escondido aqui numa capa, assim como o nosso amigo Playstation 5 Fat, que também tá escondido numa capa. Já fui chamado de velho aí no comentário de um usuário, me criticou porque eu tava usando capa, galera. Mas fazer o quê? Aqui tem muita poeira, é um lugar muito seco onde eu moro. Então, como eu gosto de deixar a janela aberta, não gosto de deixar muita coisa fechada, que acumula mofo e tal, eu tenho que pôr capa, senão fica muita poeira. E como é branco, eu tenho um Xbox Series S branquinho, e o Play também é branquinho, né? Então não dá, tem que deixar a capa mesmo. Não tem problema não ficar feio, mas eu prefiro. Aí aqui embaixo, galera, a gente tem aqui uma seção de alguns consoles, ó. Que eu fiz um nicho menor aqui, pra colocar consoles menores. Então eu tenho aqui um Super Nintendo Baby, tem um Nintendo Wii Mini, eu coloco sempre o Maxon Fugger aqui, pra aproveitar espaço também. Então tá aqui um Donkey Kong, bonitinho. Tem aqui um PS One. Aqui a gente tem o Famicom com o Disk System, já fica aqui instaladinho. Aqui eu tenho o meu Xbox One X. E aqui eu tenho um Slim, eu coloquei um em cima do outro, galera, porque não tem espaço. Então, como eu comprei luz e esse console, eu deixo o Super Slim aqui também. Aí tem um Ledzinho ali, que deixa bonitinho pra gente ver, né? Eu gostei do LED. Aí aqui a gente tem também... Ah, lembrando que eu fiz isso aqui de vidro, pessoal, justamente por causa da poeira. Então eu deixo exposto assim, eu não preciso pôr capa, porque protege o vidro da poeira. Então a gente tem uma seção aqui de Super Nintendos, ó. Tem um Super Nintendo Europeu, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Um Super Farm com doce de leite. Temos aqui um Super Nintendo tradicional, aqui norte-americano, no caso. Temos aqui um GameCube laranja, bonitão. Achei que ele ficou bonitinho aqui, ó. Um Greencast com VMU. E um outro xodózinho que eu tenho, o meu Nintendo Wii U, também bonitinho. Que eu deixo aqui já com o nosso amigo Donkey Kong aqui em cima também, enfeitando. Porque eu não tenho espaço pra pra ir em outro lugar. E eu acho que fica bonitinho aí. Então nessa seção é isso que a gente tem. Aí, galera, eu já vou vir pra cá, ó. Oi. A gente tem esse armário maior, que muita gente já viu. Que no vídeo aqui tá um pouquinho de reflexo, mas eu já vou abrir aqui pra não atrapalhar, ó. A gente tem lá, então, Xbox 360 Elite. Esse de baixo e de cima é um Xbox 360 Slim. Então eu tenho todos os três Xbox 360. Eu sempre deixo um jogo aqui pra representar. Então aqui tem um Gears of War. Eu sempre tento deixar um joguinho aqui pra representar o console. Aqui eu tenho o nosso monstro, que é um Xbox clássico. Com os controles, ó. Eu tenho o controle Duke, que é aquele controle gigante, ó. Pra quem não conhece. Vou mostrar pra vocês. Infelizmente, ele não tá funcionando perfeitamente. Ele tá com uns probleminhas, ó. Mas olha o tamanho da bagaça. Ele ganhou até um recorde aí. Ele tem o maior controle de todos os tempos. Olha o tamanho desse negócio, galera. Ele é muito legal. E depois, logo depois que saiu esse daqui, com as críticas, né. A Microsoft acabou lançando esse modelo aqui um pouco menor do controle do Xbox. Esse aqui, bonitinho também. Eu deixo o Patubonage aqui pra representar, né. É norte-americano. Então eu deixo o Patubonage pra representar aí junto do nosso Xbox. Tá aí de boa. Aqui a gente tem o nosso Neo Geo CD, que eu também gosto bastante dele. Um videogame que todo mundo cobiçava na infância, na adolescência. Não era diferente, mas eu nunca imaginei que eu teria um naquela época. Que pra muitos era algo inatingível. Eu não tenho o AES e acho que eu nunca vou ter. Eu tô satisfeito com o Neo Geo CD. Acho que pra mim tá bom. Aqui começa uma sessãozinha de sonho, ó. Eu tenho um PlayStation 4 Pro aqui. E tem um PS3 Super Slim, que eu coloquei junto pra aproveitar esse espaço que o nicho é maior. Temos aqui um Demon's Souls, claro, né. Pra representar o PlayStation, o PlayStation 3 no caso. Controlezinho na remoto dele, controle dele. Um suportezinho que eu comprei de um amigo Pedro Pederneiras. Nosso amigo Pedrão. Já que eu tô falando de PlayStation, eu vou vir aqui, pessoal. Aqui a gente tem, vou abrir aqui também já. A gente tem uma sessão de PlayStation 2. Eu tenho um FAT aqui, bonitão. E tem aqui outros Slims. Eu tenho dois Slims. Um com fonte interna, outro externa. E tem aqui também um Ceramic White. Também que eu comprei lá dos meus amigos da Beats Game. Já fiz meus primeiros vídeos que eu fiz no canal. Foram os primeiros consoles que eu comprei quando eu comecei a colecionar. E temos aqui também um controle dele. É bonitinho. Então tem vídeo, eu vou deixar passando pra vocês darem uma olhada. Um dos primeiros consoles que eu tive pra coleção. Voltando pra cá. Aqui a gente vai entrar um pouquinho em segunda geração. A gente tem um ColecoVision. Que infelizmente não tá funcionando. Comprei no Estado. Comprei a fonte dele, que chegou. Comprei no Ebay original. Graças a Deus. Eu achei que ela fosse carretida na alfândega. Mas ela veio. Tá funcionando. Tá ligando o videogame. Mas não dá imagem direito. Fica uma imagem assim. Que não dá pra distinguir o que é. Já conversei com o Gilão. Diz que é difícil. Eu tô tentando apelar pra um amigo Nando. Aí, Fernando. Ô, Nando. Se eu estiver vendo esse vídeo, cara. Tô tentando te contactar aí. Você me ajuda a consertar esse ColecoVision. Galera, eu paguei R$300, né? Se ele é ColecoVision. Muito funcionando. Luzes. Você vai pagar uns R$2.000, R$2.500. E ele tá bonito, ó. Tá bonitão, ó. Tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês lá dentro. Infelizmente, ele não tá funcionando, não. Preciso mandar arrumar. Pra economizar espaço, eu coloquei lá um Atari Flashback 10. Que é esse aqui, ó. Que é aquele pequenininho. Olha aqui na mão aqui da pessoa. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Bem pequenininho. Já fiz vídeo sobre ele também. Aqui do lado eu tenho o Intellivision. Também um dos consoles mais poderosos da segunda geração. Gosto pra caramba deles. Esse aqui eu comprei de um amigo Gilão da Mr. Games. Já fiz vídeo também. Um dos primeiros consoles que eu consegui pra coleção. Que eu tava bem atrás dele mesmo. Aqui o monstro, né, galera? Um Atari 2600. Frente de madeira. Comprei um leilão na internet. Paguei baratinho. E até restaurei aqui. Eu que pintei isso aqui. Achei a caneta, né, da cor. Perguntei pro pessoal da comunidade de Atari qual era. Ficou legal, ó. Tá vendo? Ficou bonitinho. Coloquei esse protetor aqui do meu amigo Kadari, lá do iPlay. Tá aqui também, ó. Um cartuchinho Everdrive, o iPlay Duo também do Kadari, ó. Que tem todos os jogos. Tem até Wi-Fi. Tem alguns controles lá atrás. Os paddles, tá vendo? Deixo tudo lá atrás. Aqui do lado, um outro monstro. Que é o nosso amigo Odissei. Tá aqui, ó. Esse Odissei também tá lindo. Tá na caixa. Eu tenho a caixa dele que depois eu vou mostrar pra vocês. Comprei de um... No Mercado Livre, mas de um vendedor que tinha um apego muito grande com ele. Era dele, tá? Então, ele cuidava muito bem dele. Revisava. Ele tá muito bom. Tá muito bonito. Tá em ótimo estado esse Odissei. Lá atrás tem um Zibo, galera. Olha lá. Um Zibo da Tektor. Porque eu não tinha espaço pra colocá-lo. Eu deixei aqui de pezinho, ó. Porque não tem espaço, né? Como aqui tem profundidade, eu tô tentando aproveitar todo o espaço que eu tenho. Aqui eu tenho um Atari 7800. Tá aqui também, ó. Bonitão. Ali com dois controles. Eu consegui comprar depois um outro controle. Essa espécie de suporte aqui, galera. É como se fosse uma prateleirinha. Eu comprei pra poder colocar outros consoles em cima, né? Pra aproveitar o espaço. Então, depois eu vou colocar um console aqui. Não tem jeito. Aqui pro lado, a gente tem um videogame da primeira geração, diria. Praticamente ainda. Que é o primeiro, praticamente, videogame da Nintendo. É o TV Game 15, essa versão aqui laranja. Tinha vermelha também. Ele já tinha controles destacáveis, ó. Já fiz vídeo no canal aqui sobre ele também. Comprei de um amigo Davidson, que mora no Japão. É vendedor lá na internet, famoso lá no Facebook. E lá atrás, galera, tem um telejogo 2, ó. Que infelizmente também, por causa do espaço, eu não posso deixar mais amostra. Tá um telejogo 2 também, bonitão lá atrás. Ah, ele focou agora pra vocês verem aí. E tá vendo aqui o suporte, ó. O suporte eu deixo aqui. Porque em cima a gente tem um outro em television. Television 2 da DigiPlay. Que eu já fiz vídeo também, recentemente, sobre ele. Tá aqui com a capinha bem de poeira. Que veio já com ele, eu deixei. Aqui embaixo a gente tem os dois representantes da SEGA, galera. Tem o Master System aqui, original. Tá ali com o Sonic lá, com o artucho colocado. E aqui eu tenho o Mega Drive japonês. Comprei da minha amiga Sil, lá da Sil Games. Tá aqui com o nosso amigo Sonic, ó. Tá aí, ó. Bonitão esse Mega Drive. E achei legal que o Sonic do lado dá um aspecto bem legal. Lá atrás eu tenho uma caixa. Eu tenho um telejogo 1, tá na caixa, ó. Também não tem como deixar fora, porque eu não tenho espaço. E aqui também, pra economizar espaço, eu botei no Mega Drive 3, ó. Que eu tenho lá também. Tá esperando o SEGA CD. Tá lá também com o Mega Drive 3. Vindo aqui pra cima ainda, galera. Voltando, ó. A gente tem aqui um dos meus grandes showdós também. Um 3DO. O FZ1. A versão FZ1 que eu considero a mais bonita. E aliás, eu acho que esse console aqui é o mais bonito que já saiu. Na minha opinião, ele é o design mais bonito. O pessoal fala que parece um videocassete. Parece mesmo, mas é muito lindo. Eu acho esse aqui um dos mais bonitos que existem. Comprei no amigo Davidson também. Tá na caixa. Depois eu vou mostrar a caixa pra vocês. Tá funcionando perfeitamente. Maravilhoso. Veio lá diretamente do Japão. Um dos consoles que eu tenho mais carinho, assim. Tive na infância. Jogava na casa de amigos. Depois o meu irmão acabou comprando. Era o modelo FZ10. Que eu também quero ter, mas ainda não tenho. Mas esse FZ1 aqui, eu acho um xodó da minha coleção. E tem um joguinho do Ultraman aqui também, dele. Que é bem difícil de achar. Eu tenho aí o original também. Comprei no ebay. Aqui a gente tem outro console que eu gosto muito. Que eu não tive na infância, mas estou descobrindo depois de velho. Que é um console muito bacana. Que é o SEGA Saturn. Saturno. Eu tenho uma versão preta, uma versão branca. E tem o nosso amigo Saru, que é o Everdrive do Saturno. E tem também um jogo, o primeiro jogo que eu vi no Saturno. Uma locadora rodando o Panzer Dragon. Por isso que está aqui. Comprei no Japão essa edição. E fiz vídeo sobre o Saru também. Se vocês quiserem dar uma olhada. Um console que eu curto muito. Os dois estão funcionando perfeitamente. Esse aqui eu comprei na Beats Games lá de BH. Da minha amiga Rony. Esse aqui eu comprei lá da Nikas Games. Tem vídeo no canal também sobre ele. Lá em cima a gente tem uns Gamecubes, galera. O nosso Donkey Kong também enfeitando ali. Eu tenho esse que está um pouquinho amarelado. Primeiro que eu comprei. Comprei lá na Beats Games também de BH. E esse aqui. Ele já está com Game Boy Player. Esse aqui eu comprei de um amigo Pereira. Lá da Pereira Retro Games. Um prateado aqui. Ele está sem trava de região. Eu dei qualquer região. E ainda tem o Game Boy Player. Que está aqui. Bonitão. Então está aí pessoal. Deixa eu afastar aqui. Para vocês terem uma noção melhor. Está vendo? Como é que ficou. Então lembrando aí que eu estou aproveitando o espaço. Do que eu tenho. Deixa eu fechar aqui. Para a gente dar sequência. Nossa. Eu achei que esse vídeo fosse rápido. Mas não tem jeito. A gente vai mostrando. Vai demorando. Mas tudo bem. Aqui galera. Tem uma seção. Que eu considero talvez uma das mais importantes. Que é do MSX. Muita gente aí que acompanha o canal sabe do carinho que eu tenho. Do MSX. Então eu separei esses dois nichos. Quando eu fiz esse móvel. Eu fiz sem essa divisória aqui no meio. Como tem esse aqui por exemplo. Porque eu já pensava no MSX. Eu queria colocar coisa do MSX aqui. Só que exagerei um pouco. Tem muita coisa. E tem mais coisa para chegar. Mas vamos lá. Eu tenho aqui um cartucho do Ghost in Goblins. Que eu já mostrei para vocês também. Que é um cartucho Homebrew. Que roda o Ghost in Goblins versão igualzinha do Arcade. Só o som que é um pouco diferente. Com um cartucho especial V9990. Como se fosse uma placa de vídeo. Então eu tenho aqui um modelo 1.1. Do MSX Expert. Sem teclado. Aqui eu tenho um Hotbit. Que eu coloquei aqui para caber mesmo. Que eu não tinha espaço. Hotbit branco. Aqui eu tenho uns periféricos. Eu tenho aqui o Data Cordher do MSX Expert. Eu já fiz vídeo também sobre ele. Então aqui eu tenho o Data Cordher do Hotbit. Também está muito lindo. Infelizmente ele está com um probleminha para rodar. Para frente a fita. Mas eu vou mandar arrumar. Lá atrás eu tenho vários cartuchos. Fitas cassetes. Do MSX. Controle do Hotbit original também. Jogo Homebrew. Feito pelos nossos amigos Mario. E o Daniel Havazzi também. Está aqui o Secret Place. Aqui eu tenho o Data Cordher. Pro Expert. Está aqui. Eu tenho dois na verdade. Além desse aqui fechado. Eu tenho esse aqui também. Tenho vários controles. Do MSX. Tem um na caixa. Tem um que está lá atrás. Tem esse daqui. A versão do MSX Expert Plus. E é isso. O MSX realmente tem muito destaque aqui para mim. O cartucho de Excel Expert. Eu tenho algumas outras versões aqui. Adaptadores. E um monte de coisa. Aqui pessoal. Tem um pouquinho de miscelânea. Tem um Phantom System aqui. Que eu coloquei aqui em cima. Tem um Playstation 3 Slim. Aqui eu tenho o nosso icônico Nintendinho. Americano. Eu fiz vídeo aqui no canal também. Está funcionando belezinha. Aqui eu tenho uma sessão de Wii. Consegui completar recentemente todos os Wiis. Então tem o preto, o branco, o azul e o vermelho. E tem o controles ali do Mario e do Luigi. Esse aqui do Mario comprei no Japão. E esse aqui eu comprei de um amigo Kaique. Lá do Kaique Celeste Games. Aqui eu tenho junto com o nosso amigo Mario. Que eu comprei lá no parque da Super Nintendo no Japão. Uma edição de lançamento do parque. Eu tenho aqui um Twin Famicom. Que é aquele Famicom. No Nintendinho japonês. Que tem também leitor de disquete embutido. A Sharp. É muito legal. Já fiz vídeo também sobre ele galera. Procura aí quem tiver interesse. Nos meus vídeos. Tem alguns disquinhos aqui também. Os disquinhos do Disque System. Para quem nunca viu. Que top que é. Os disquinhos que a gente colocava. Os disquetes na verdade. Deixa eu abrir para vocês darem uma olhada. Aqui no disquinho. Olha que bonitinho que ele é. Está vendo? Tem dois lados. Bonitinho essa caixinha. Esse aqui acho que eu comprei lá. Dos meus amigos do Calpão dos Games. Esse disquinho aqui do Mario. Tem outro ali também. Bonitinho. Então essa sessão se encerra aqui galera. Vou até aproveitar e mostrar para vocês. Que aqui eu não coloquei nada. Não coloquei móvel aqui. Porque aqui eu tenho que ter meus violões. Eu tenho alguns violões aqui. Que eu já tinha separado espaço para eles. Aproveitei para guardar outras coisas aqui. Ringlight. Aproveite suporte de microfone. Que é onde também tem. Eu deixo nesse cantinho aqui. O meu controlador. Os tecladinhos que a gente chama de controlador. Para fazer gravações. Tal de música. Já usei aqui para fazer algumas coisas. Como por exemplo. Gravar a trilha do Gratius. Não fiz vídeo. Está aí também na minha playlist. Aí finalmente nesse cantinho aqui galera. A gente tem alguns intendos 64 sabores. E o normal preto. Está faltando ainda para mim o cereja. Eu não tenho ainda. E esse uva aqui está muito detonado. Está todo manchado. Eu também vou conseguir o outro. O problema é para avaliar espaço. Tem que ficar empilhando. Que não é muito bonito. Mas eu não tenho muito o que fazer. Por enquanto. Aqui eu tenho o nosso amigo Playstation 1. Que eu coloquei aqui de pé. Porque se você colocasse deitado. Ou mesmo inclinado. Acho que não ia ficar muito bonito. Então eu coloquei assim de pé. Achei que ficou legal. Coloquei essa proteçãozinha aqui de espuma. Que tinha aí sobrado de alguma embalagem. Achei que ficou bonitinho para proteger. E ele ficou legal assim de frente. Que a cara do Playstation é assim. Que a gente mais lembra dele. Então achei legal. E aqui eu tenho dois PCs em jeans galera. Culpa do nosso amigo Gilão da Mr. Games. Que é o maior especialista de PC em jeans no Brasil. Que trouxe o PC em jeans para o Brasil. Vamos dizer assim. Que popularizou o PC em jeans no Brasil. Foi o nosso amigo Gilão. Tanto é que esse branquinho aqui. Que é o primeiro modelo que eu comprei dele. E esse aqui galera. Esse PC em jeans duo. Trouxe do Japão. Trouxe luz. Até porque não ia dar para trazer com caixa. Então o PC em jeans duo. Está funcionando perfeitamente. Está aqui bonitão também. Eu já fiz vídeo no canal. Lá atrás tem também um CD do Bomberman. Que eu comprei no Japão. Então está aí galera. Então a gente encerra aqui. Essa parte dos consoles. Vou dar mais uma panorâmica ali. Para vocês darem uma olhada. E só para mostrar para vocês. Que eu ainda tenho um expert aqui na caixa. E ele está aqui que não tem espaço. Ele está aqui por enquanto. Eu estou vendo o que eu vou fazer. Se eu coloco lá para cima. O que eu faço com ele. E aí então galera. Vindo para essa seção aqui. Onde tem esse outro armário. Onde tem a janela aqui. Que é essa persiana. Aproveitei esse cantinho. Para colocar mais um Atari. Esse é o primeiro Atari que eu comprei aí. Para a coleção. Que eu comprei lá na casa do videogame. E temos mais um MSX Expert galera. O Plus. Que está aqui também com uma capinha. Porque ele está fora ali. Do proteção de vidro. Já fiz vídeo aqui sobre ele também. Ele está bonitão esse aqui. O vídeo dele também ficou bem legal. Quem quiser dar uma olhada. Procura aí. Na playlist de MSX. Fica aí no cantinho. Eu tenho minha TV do Relâmpago Marquinha aqui. Lindona. Completa. Com aerofólio. Com controle remoto. Lindona. Muita gente que acompanha o canal. Veia aí eu usando bastante. Aqui eu tenho um MSX FPGA. Que a gente fala. O SMX HB. Do meu amigo Victor Truco. Faz muito sucesso. Um MSX 2 Plus. 2 Mais. E gosto muito dele. Também já fiz vídeo dele aqui no canal. E aqui eu tenho um outro xodó meu galera. Que é esse MSX 2. O Hitbit HB F1 XD. MSX 2 da Sony. Japonês. É um computador muito ícone. Já fiz vídeo aqui dele no canal. Gosto muito dele. Está aqui também com uma capa. Que eu peguei do meu amigo. Luciano Cadari. Lá do iPlay. Porque não dá. Para ele ficar aqui exposto. Tem que ter capa. Você não vai encher de poeira. Eu gosto muito dele. Ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. E muito poderoso também. Ali para a época. Eu curto bastante. Está funcionando perfeitamente. E aí galera. A gente tem aqui. Uma seção de portáteis. Os meus portáteis aqui. Eu coloquei todos em cima da mesa. Deixa eu dar uma panorâmica aqui para vocês. Para fazer o vídeo. Eu coloquei tudo aqui na mesa. Para vocês darem uma olhada. Tudo que eu tenho. Então rapidamente. A gente vai dar uma olhadinha aqui. O mais novo integrante do grupo. Galera. Esse aqui é o Abernick. Nunca tive esse tipo de console. Está de portátil. Bastante popular. Esse é o Abernick RG35. Acho que é um dos mais conhecidos. Eu joguei só um pouquinho. Galera. Chegou ontem isso para mim. Comprei lá do meu amigo Cristiano Leite. Do Império dos Games. Usei um pouquinho. Mas eu já achei bem legal. A construção dele. A qualidade. E eu vou fazer vídeo dele. Vou fazer um reviewzinho dele. Em breve também. Para vocês darem uma olhada. Aí aqui galera. A gente tem um pouquinho de PSP. Esse PSP aqui. É muito especial para mim. Que foi o primeiro que eu comprei. O modelo 2000. Lá na época que saiu o PSP. Praticamente. 2009 por aí. 2010. Enfim por aí. Eu tenho até hoje. Está funcionando perfeitamente. Está nessa casezinha da Logitech. Que eu comprei também faz um tempão. E gosto muito dele. A gente tem aqui um modelo Street. Que eu comprei também do meu amigo Cristiano Leite. Já fiz vídeo dele aqui no canal. É super legal. Eu gosto bastante dele. Um design bem arrojado. Temos uma edição do God of War. Aqui também o modelo 2000. Do God of War. E tem também um PSP Go lindo aqui. Tem uma capinha. Que eu até já tirei aqui. Para mostrar para vocês. Um PSP Go azul. Olha que lindão que ele é. Esse aqui eu peguei lá do Galpão dos Games. É um dos que eu mais gosto. Acho lindão. Muito bonito esse PSP Go. Lindão galera. Esse aqui realmente é muito bonitinho mesmo. E curto muito. É difícil de achar. Ainda mais azul. Esse azul lindo. Que ele tem um azul metálico aqui. E com essa capinha original dele. Fica mais bonito ainda. Então deixei aqui enfileirado. As minhas séries de PSP. E aqui galera. Está uma série muito especial para mim. E quem tem a minha idade. Vai entender bem. Que muito antes de Game Boy ou DS. A gente tinha os Game Watch. Eram os nossos portáteis da época. Que eram esses aparelhinhos aqui. Eu tenho algumas raridades aqui. Eu tenho um do Donkey Kong Jr. Na caixa. A caixa está meio detonada. Mas ele tem bercinho de usopor. Tem manual. Ele só não está funcionando o som. Mas eu devo conseguir resolver isso. Eu espero. Eu vou ver se eu consigo arrumar. Está aí o Game Watch do Donkey Kong Jr. Temos aqui um Game Watch do Donkey Kong Jr. Original também da Nintendo. E tem o 2 aqui do Donkey Kong Jr. Porque um não está funcionando. Eu fui lá e comprei outro funcionando. Então eu tenho o 2 do Donkey Kong Jr. Eles vão estar aqui sem pilha. Para mostrar para vocês pessoal. Mas eu abri um deles aqui para vocês darem uma olhada. O Donkey Kong Jr. Aqui ó. Você vê que ele é como se fosse um DS. Tem as duas telinhas aqui. E por que ele é Game Watch? Game Watch de relógio. Você jogava. E como tinha naquela época. Os relógios digitais. Que tinham as marcações aqui. Cada pecinha. Como se fosse um pixel. De cada parte da tela. Iluminava ali um personagem. Alguma coisa na tela. Para você ir jogando. Então eu vou deixar uma imagem passando aí no lado. Para vocês darem uma olhada. Para quem não conhece. Ver como é que funciona. Que não vai dar para ligar aqui para vocês. Mas já deve estar passando aí. Rapidamente para vocês darem uma olhada. Então eu curto muito. Está chegando mais um aí. Bem legal. Que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer suspense. Um também que eu estava muito atrás. Deu uma baixadinha de preço. Eu consegui comprar. Porque esses nossos amiguinhos aqui são caros galera. Mesmo no Japão. Quando eu fui para lá. Não consegui trazer nenhum. Que era tudo bem caro. Porque ele é bem difícil de achar. Ele é bem antigo. Tem mais de 40 anos esses aparelhos. Então eu gosto muito deles. Aí a gente tem aqui galera. Os Game Watch Moderns. Eles são do Zelda. Que tem aqui. Eu tenho os dois. O Zelda e do Mario. Esse aqui eu comprei no Japão. Esse aqui eu comprei do meu amigo William Slayer. Aqui ó. Já não é exatamente um Game Watch. Ele tem o relógio. Mas os jogos realmente já são um gráfico. Tudo. Um gráfico mais moderno. Que simula ali um 8 bits. O Mario também tem vários jogos. E tem um reloginho ali para você deixar de enfeite ali. Deixar como se fosse um relógio. Como acontecia com os Game Watch da época. Aí aqui a gente tem uma seção de DS. Eu tenho um DS Fetch aqui. Que eu também comprei no Japão. Está funcionando direitinho. Esse eu peguei baratinho. Porque ele está com um detalhezinho na tela. Um risquinho. Então eu comprei lá. Bem barato mesmo. Que eu paguei menos de 100 reais. Na conversão direta. Está aí o Nintendo DS Fetch. Que é clássico. Esse grandão aqui. Aí eu tenho o Nintendo DSi. Que é esse aqui que está nessa caixinha. O Nintendo DS Lite. A carcaça é reprodução. Mas o circuito é original. A gente tem muito disso no AliExpress. Mas eu comprei aqui no Brasil mesmo. Mas muito bonitinho. Já fiz vídeo inclusive sobre ele. Temos esse Nintendo DS XL. Também bonitão. Essa cor marrom. Olha que lindo que ele está. Esse aqui. Esse aqui eu gosto bastante dele. Porque ele é bem bonito. Deixa eu abrir aqui para vocês. Bonitão. Grandão. É um DS isso aqui. Aí aqui a gente tem um pouco de 3DS. Galera. Eu tenho um 3DS normal. Nessa cor aqui. Meio rosa aqui. Ou lilás. Como queiram. 3DS normal. Aquele pequenininho. Também peguei lá do galpão dos games. Aí bonitinho. Temos o 2DS. Que é esse aqui que dá vontade de dobrar. Com o meu brinco. Ele é bem bonito esse aqui. Eu acho que é o que tem a pegada mais gostosa para jogar. Esse aqui. Esse vermelho e preto aqui. Está muito bonito mesmo. Já fiz vídeo também dele no canal. E temos um 3DS XL. Que está aqui na caixa. Galera. Como vocês podem ver. Está faltando ainda muita coisa para mim. Está faltando os 3DS mais caros. O 1.3DS XL. O 1.2DS. Que são os mais caros. Esses ainda não tem. Mas já tem bastante coisa. E aos pouquinhos a gente chega lá. Aqui eu tenho a minha seção de Game Boy. Eu tenho aqui primeiramente um Game Boy Pocket. Galera. Que eu comprei no Japão. Ele está com a tela queimada. Como vocês podem ver. Porque eu paguei baratíssimo nele lá no Japão. E a minha intenção já era comprar assim. Para comprar uma tela IPS. Para poder trocar. Eu já tenho. Eu só não tive paciência ainda. Dá tempo para trocar. Mas já chegou lá do AliExpress. É só. Quando tiver um tempinho eu vou trocar. Temos aqui um Game Boy Color. Foi um dos primeiros que eu comprei. Amarelinho. Comprei aqui em Ribeirão Preto mesmo. Na Big Boy Games. Tem até o selinho deles aqui ainda. Está aí. Ele está funcionando direitinho. Também originalzinho. A tela dele. Tem esse Game Boy Classic. Com essa carcaça que eu comprei no AliExpress. Eu comprei um Game Boy. Que estava sem funcionar a tela. Com aquela carcaça clássica. Comprei do Kaique. E aí. Comprei a tela e a carcaça. Troquei a tela IPS. Está funcionando direitinho. Tem aqui um Game Boy Advance SP. Esse aqui também customizado. Com a carcaça do Super Famicom. Que eu acho uma das mais bonitas. Esse aqui também. Eu que troquei a carcaça. Era um vermelho. Estava todo detonado. Troquei a carcaça. Troquei a tela por IPS. Também fiz vídeo no canal com esse processo. Tanto desse quanto desse aqui eu fiz vídeo. E esse aqui é o meu Game Boy Advance normal. Que eu comprei no Japão também galera. Paguei baratíssimo nele. Preto. Bonitinho. Paguei barato também. E esse aqui é originalzinho também. Não troquei a tela. Não tem nada. E temos aqui também galera. Um Switch. Switch Lite. Que eu não tinha mostrado lá no começo. Esse aqui também é do Pokémon. Olha que bonitão. Olha. Fica de Alga e Palker. Essa versão. Comprei de um amigo Carlão. Lá do Carlão Games. Lá do Rio. Bonitão. Gosto muito dele também. E temos também uma cerejinha do bolo aqui. De portáteis galera. Que é um Game Gear. Um Game Gear azul. Esse aqui é difícil de achar dessa cor. Eu comprei de um amigo Kaique. Comprei no Estado galera. Que ele não estava funcionando. Então eu paguei bem barato nele. Mandei para o pessoal do Galpão dos Games. E eles conseguiram arrumar para mim. Ele estava funcionando. Estava ligando. Pelo menos. Quando eu comprei. O Kaique também sabia. Mas não estava dando imagem. Aí eu mandei para o Galpão. O Roginho lá. O técnico do Galpão. Que é muito bom. Adora mexer em Game Gear. Ele acabou arrumando. Não era problema da tela. Porque se fosse a tela. Ia ser mais complicado. Porque o kit da tela dele. Costuma ser caro. É difícil de achar. E aí não estava. A tela estava funcionando. Eles fizeram um recap. Então está top esse Game Gear. Qualquer hora eu vou fazer vídeo dele também. Finalmente aqui ainda sobre portáteis pessoal. Tem essa seçãozinha pequenininha aqui. Que eu tenho um PS Vita. Eu não vou tirar da caixa. Mas ele está aqui. Já fiz vídeo dele também. Comprei no Galpão dos Games. Galera. Esse aqui está sem uso praticamente. Totalmente zerado esse PS Vita. Veio desse jeito aqui. Com o Mode Nation Races. O jogo lacrado. Com essa case aqui novinha. Está funcionando direitinho. Top demais. E tenho também aqui galera. Um outro xodó que eu comprei no jatão. Já fiz vídeo sobre ele. O Neo Geo Mini. Edição 40 anos. Da Neo Geo. Mas de Natal. Ele vem dentro dessa sacolinha aqui. E eu vou deixar até uma imagem dele aberta. Porque eu não vou abrir aqui agora. Ele é bem trabalhoso de tirar tudo. Mas ele é bem bonito. Ele é vermelho. Vem com os controles aqui dourados. Ele vem com dois controles. Vem com adesivo. Vem com um monte de paranauê. Esse Neo Geo Mini. Agora eu vou fazer um outro vídeo dele. Que eu achei muito top. Para que a gente está aqui nos portáteis. Eu tinha esquecido de falar dos meus joguinhos de Game Boy. De Game Boy Advance. Ou Game Boy Color. Eles ficam aqui embaixo. Tem suportes aqui. Que eu comprei do Pereira. Inclusive. Do Pereira Retro Games. Acho que esse aqui eu comprei no Mercado Livre. Porque não cabe ali em cima. Fica muito. Ia ficar muito amontoado. Então eu coloquei aqui embaixo. Então tem alguns joguinhos de Game Boy Advance. Aqui. E uns jogos de Game Boy normal. Como sempre. Metroid. Nemesis. Que é o Grades. Ou também. Eles estão aqui sempre em destaque também. Cara. E para finalizar lá em cima. Eu tinha mostrado os bonecos. Eu tenho as minhas caixas. Eu tenho as caixas. Eu deixo ali em cima. Porque eu preciso de espaço para guardá-las. A maioria está sem videogame. O que está com videogame ali. É esse Game Cube. Preto. Que está ali. Aí eu tenho ali também um brinquedo. O Furacom. Que era um carrinho de controle remoto. O último brinquedo que eu tive na minha vida. Vamos dizer assim. De criança. Quando eu tinha uns 14. De 13 para 14 anos. O último brinquedo que eu tive. É um carrinho de controle remoto com fio. Aí eu tenho ali também um souvenir de The Last of Us. Que é um Ancop. Ali atrás eu tinha esquecido de mostrar. Eu estou no Mega Drive 2017. Ele está na caixa. Está lá dentro. Bonitão. E aqui eu tenho as outras caixas. A caixa do Odyssey. Que eu falei para vocês. A caixa do 3DO. A caixa do Xbox. Do Atari. Está tudo lá. Tem um atalho lá dentro também. Que é aquele atalho que tem os controles embutidos. Compreiado no galpão dos games. Tem outras caixas ali. Temos o nosso icônico Turbo Game. Está na caixa também ali. Não tem como expor. Os outros flashbacks ali. Eu tenho o flashback 8. O portátil. E a caixa do Nintendinho. Aquele que eu mostrei aqui embaixo. Deixa eu mostrar de novo para vocês verem. Aquele lá. Aquele laranjinha. É essa caixa aqui. Que veio lá do meu amigo Davidson. Originalzinha. A caixa dele está um pouco desbotada. Mas é original. Vou dar mais uma panorâmica aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Ver como é que está a minha coleção. E ver como é que também a gente que tem pouco espaço. Tenta lidar com o espaço. Tentando ajustar. Tentando encontrar todo o cantinho disponível. Mas tentando fazer as coisas não ficarem amontoadas. Mas é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor se gostaram. Não deixem de se inscrever no canal. Curtam por favor. É muito importante que vocês curtam. Compartilhem com seus amigos. Seus familiares. Clique aí no sininho para ativar as notificações. Para ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo no canal. Porque eu vou ficando mais uma vez por aqui. Dizendo que muito em breve tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande grande abraço. E até mais.